Música Assim começou, no ano de 2001 mais ou menos. Nós da comunidade do Rio de Janeiro Encontramos um jeito de fazer uma cultura nossa É a batalha do passinho Os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor E quebra, quebra de ladinho É a batalha do passinho Os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor E quebra, quebra de ladinho Vai, 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 vai É a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistros A mulherada, não sei porquê, gosta de quem tem poder E quem se destaca Então, os meninos dançando Chamava atenção Aí ou você era dançarino ou era traficante E quem tem poder hoje na favela Ou é dançarino ou é traficante Antes de eu me interessar pela dança Eu vi um vídeo Desculpa o termo que eu vou usar Passinho foda Quando eu postei meu vídeo Um mês depois Quando eu fui ver no baile Na favela de Amoro Pô, tinha um monte de cebolinha dançando Fico vendo as pessoas dançando Eu pego o passinho e deixo Outra escola Ou a dança Ou o trabalho O sonho é ser reconhecido Reconhecido, mas não só pelo mundo funk Reconhecido lá fora É a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistro Vai, 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 vai É a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistro Os moleques são sinistro